Viajando e morando pelo Brasil, hoje estou passeando em Olinda, Pernambuco E vou trazer para vocês hoje uma novidade Olinda não é só patrimônio histórico, não é só as igrejas, as ruas, o carnaval Olinda também tem uma linda praia Fica o convite Quando vier para Olinda, visite o Alto da Sé, mas também venha para o mar que está ali aguardando Sol e mar é o que tem em Recife, veja só Veja só que sol, veja só que mar Esse mar, esse sol é em Olinda, Pernambuco Olinda, como eu falei, também tem muito mar E olha só que maravilha Essa aqui é a orla de Olinda Muito bonito, muito mar Muitas belezas naturais Existe por aqui Em Olinda, essa aqui é a avenida principal de Irá-Mar de Olinda E vão subindo essa área aqui, ela não é autorizada para banho porque tem tubarão à vista Mas no final, sim, lá no final já está liberado para banho Algumas barracas já estão começando a se armar por lá, mas por aqui não é recomendável Claro que o tubarão não vai chegar aqui na beirinha, mas toda cautela é boa E aqui tem os pias, onde a gente vai poder chegar mais próximo do mar Tem algumas pessoas pescando Hoje, dia de semana, a cidade, a praia está vazia Mas final de semana, isso aqui, como diz eles, ficam topado de gente Gente para tudo e quanto é lado Aqui Olinda Por onde chegaram os primeiros habitantes dessa cidade pelos oceanos Chegaram nessa terra maravilhosa e batizaram de Olinda Cidade linda Olha só Que coisa linda Olha só Que maravilha Os pescadores Tem peixe aí, chefe? Pescando peixinho aqui no mar Então, vindo para Olinda Aproveite e venha conhecer também a praia de Olinda Que cidade linda